Essa é a fama continua ao vivo pra todo o Brasil, agora após estrelarem o Mulheres Ricas, nossa, faz tempo, né, passou tão rápido, Narcisa Tamborindegues, o que ela faz quando ela encontra Val Machiore? E mais, ela toparia entrar em A Fazenda? Gente, a noite só tá começando Narcisa, que tá na área dela, que é Copacabana, né? É, que eu amo aqui, a garota de Copacabana, The Face of Free, ó! Narcisa, me fala o seguinte, a gente hoje tá aqui, né, estreia do clipe da Bruninha, onde você fez uma participação, onde eu também fiz essa participação. É uma moral que você tá dando pra essa menina, uma talentosa, que tá aí no mercado, né? É uma querida, maravilhosa, eu gosto muito dela, o clipe, eu participo do clipe dela, tô no clipe da Bruna Barros, adorei fazer o clipe, foi muito bom pra mim. Eu sou decidida, mando na minha vida, não adianta chegar, é que eu sou seletiva, com quem eu vou ficar, tenho a cabeça feita, quem não me respeita, mando logo mudar, não me chama de galinha, 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 não. Você fez aquele rally lá com a Val Machiore e tudo mais. Narcisa, me liga. Val, vem pro Rio, vamos almoçar, mas eu passei de helicóptero, achei muito engraçado, falei, bom, já, hoje eu não tenho nada na minha agenda, às vezes eu vim pro Rio. Eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter que tomar toda a champanhe sozinha. Toda nova. Vocês ainda se falam? A gente se cumprimenta, a gente se, quando se vê, a gente se fala. É, amada. Eu amo as mulheres todas do meu Brasil. Todas, né, amada? Agora, você faria outro reality? Eu faria tudo de novo. A fazenda, por exemplo, você entraria? A fazenda Barra Pesada. Mas, mas a... A fazenda não, porque eu não conheço muito de, sabe, de galinha, de cavalo, de vingala. Não tem, você não tem dom nenhum pra cuidar de bicho. É, não tenho esse dom ainda. Meu dom é mais artístico, jornalístico. Tô com um canal de entrevistas maravilhosas, vou entrevistar você também. Por favor. Ai, que loucura, no YouTube. Só ela me pega, assim. Na linda. Ah, não, não tô, não. Tá, sim. Queria ter estado pra você. Eu vou pão de pano, com pano, sem pano. O que você acha? Ah, bom, eu tô de pano, mas eu posso tirar e você botar o seu. Não tem problema nenhum. E você já entrevistou lá no seu canal o que foi bapho? Já entrevistei Glória Maria, Maite Proença, vários tenores, várias celebridades. Você já tomou aquele chá Ayay... Eu não sei falar. Fala, né? Ayayahuasca. 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 Eu não consigo tomar. Mas é que eu sou uma buscadora. Fala desse chá Ayayahuasca. 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 Isso é pra vida espiritual, Ayayahuasca, né? Ayayahuasca. 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 Entre outros. Ai, que tudo. Ai, que loucura. Ai, que absurdo. Ai, que badalo. Que badalo. E aí também ajuda o orfanato lá de Narcisa, que eu sou madrinha das crianças. Beijo, tia Rosa Garcia, beijo, tia Ivone, tia Ivone. Beijo, amada. Beijo, tia Rosa. Obrigada pelo carinho, Nelson. Beijo, Catarina, Mariana, Nicole, Alice. Não, lá é o Nelson Rubens que tá aqui. Nelson Rubens, I love you. Beijo, Nelson Rubens. Glória e poder. Exatamente, que é a nossa cara. Glória e poder. Glória e poder. Ai, que loucura. Ai, que loucura.